Uma mulher independente tenta sobreviver num mundo de homens. Mãe, viúva e advogada, sofre para se impor, lutando contra a sociedade e contra o pai do seu falecido esposo. O arrogante e teimoso líder do Império de Carson. De segunda a sexta às 19h15, na RDP Memória. No coração do Alentejo, sentiu-se a guerra civil de Espanha. Ainda hoje mataram alguns desgraçados mesmo à minha frente. A guerra é filha da mãe. Naquele tempo, os sentimentos eram contraditórios. O seu velho era um bebê. Bebê ou adultos, são todos iguais. Em solo português, sangue espanhol foi derramado, mas também feridas espanholas foram saradas. Está a dizer que a casa de Deus é uma casa de ativos? Estou a dizer que há certas pessoas que se esquecem dos seus deveres e escondem-lhe a Deus. Moita Flores. Assina esta superprodução portuguesa. A Raia dos Medos. Quinta, às 23h, na RDP Memória. O mar continua a preencher um grande espaço. A Raia dos Medos. Quinta, às 23h.